Notícias, economia, saúde, variedades, mundo do trabalho, giro sindical, Contrafi. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contrafi, curte, eu sou o André Acarini e o ContrafiCast está de volta com o nosso bate-papo de toda sexta-feira sobre os fatos da semana. A gente começa falando que a semana teve impasse na negociação pela campanha nacional dos bancários, mas a luta continua, então o lema é bora ganhar esse jogo. Os bancos insistem em um reajuste de apenas 65% da inflação sem aumento real e sem considerar a inflação dos alimentos. A gente sabe que no último mês houve uma deflação, uma ligeira deflação, mas a inflação dos alimentos continua alta, continua acontecendo ainda. Os bancos também propõem a retirada de direitos na PLR. O Comando Nacional dos Bancários conseguiu que a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, aumentasse a proposta de reajuste da PLR para 100%, mas a entidade que representa os bancos não apresentou uma nova proposta para o aumento dos salários e demais verbas econômicas, mantendo a proposta, então, de reajuste para apenas 65% da inflação. O Comando cobrou uma proposta global com aumento real dos salários. A gente vai ouvir a nossa presidenta, Juvândia Moreira, presidenta da ContrafiCast e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, sobre a reunião que aconteceu na quinta-feira e que gerou esse impasse. Nós tivemos um avanço no índice da PLR, que é 100% do INPC, mas essa proposta está abaixo daquilo que os bancários estão reivindicando e tem um grande problema, porque, por um lado, eles fazem um movimento e, por outro lado, eles trazem mais propostas de retirada de direitos. Mantém a retirada de direitos da proposta da PLR, que é a compensação dos valores, e mantém e trazem mudanças na redação de cláusulas que, na verdade, vão impactar em retirada de direitos. Coisa que a gente já disse no passado que não aceitava, já falamos várias vezes nessa negociação que não aceitamos e a gente vai discutir novamente essa cláusula da PLR, porque nós não vamos aceitar nenhuma proposta de retirada de direitos. Mais uma vez, é importante participar da mobilização que os sindicatos estão fazendo. Nessa sexta-feira tem assembleias em todo o Brasil, participem, acompanhem no site das entidades sindicais, do seu sindicato, da federação, da CONTRAF, acompanhem, porque em tempo real a gente está colocando as propostas, os avanços, as propostas, as pegadinhas dos banqueiros e vamos ganhar esse jogo, bora ganhar esse jogo. Muito bem, para esta sexta-feira foram marcadas assembleias para toda a categoria em todo o país para ouvir os trabalhadores sobre a proposta da FENABAN. A categoria deve decidir sobre duas questões, se aprova a proposta da FENABAN e se transforma a assembleia extraordinária dessa sexta-feira em permanente para decisões a respeito do andamento das negociações. Também nesta sexta-feira uma nova rodada de negociações e a esperança é que os bancos finalmente caiam na real, tenham consciência e apresentem uma proposta que valorize a categoria com o aumento real e a manutenção dos direitos. Essa semana também, a gente vale lembrar, teve muitos tuitaços para cobrar, para pressionar as entidades ou os bancos, a FENABAN, para que apresente uma proposta que seja decente aos trabalhadores bancários, a categoria bancária. Vamos continuar falando sobre negociações no Santander, avanços na rodada da negociação específica dos trabalhadores do banco, com o banco, obviamente. O movimento sindical reverteu a proposta que reduziria o valor da PLR. A gente vai ouvir sobre isso a Lucimara Malaquias, que é coordenadora da Comissão de Organização dos Empregados do Santander. Fala, Lucimara. Olá a todas as bancárias e bancários do Santander. O banco recuou da proposta inicial, que era compensar o programa próprio, com a PLR da Convenção Coletiva de Trabalho. Então, com isso, permanece a regra atual, que é um somatório entre os programas próprios e a PLR, o que significa, na prática, um valor maior de pagamento a título de participação dos lucros. Então, esse é um avanço importantíssimo para os trabalhadores do Santander. Agora, a gente está avaliando as redações de cláusulas sociais e já na próxima semana está previsto novas rodadas de negociação. Acompanhe no site do seu sindicato e se mantenha atento. Um abraço. Mais negociações. No BNB, negociação teve avanços. Um deles é a inclusão de todas as verbas extras pagas durante o ano no cálculo do 13º. Já na rodada de negociações do Banco do Brasil, funcionários exigiram ampliação do teletrabalho. O acordo atual limita a dois dias por semana, dias que podem, inclusive, ser feitos de uma vez só. O trabalhador pode, no lugar de fazer dois dias numa semana, pode fazer quatro na outra, por exemplo. Pode compensar. Mas o limite é de duas vezes por semana no teletrabalho. No BNDES, os empregados rejeitaram, 98% dos empregados rejeitaram a proposta do banco por não atender às reivindicações da categoria. No Itaú, trabalhadores têm até 31 de dezembro para compensar horas negativas. A decisão foi acordada entre a comissão e a direção do banco. A extensão do prazo faz com que os trabalhadores consigam compensar o saldo de horas negativas com um limite de duas horas diárias. E agora as notícias do Brasil. Redes sociais pegaram fogo na noite desta quinta-feira. O número de interações em referência à entrevista do ex-presidente Lula no Jornal Nacional foi a maior da semana, chegou a 15 milhões. A semana, como a gente sabe, tem uma rodada de entrevistas. Começou na segunda-feira com o presidente Jair Bolsonaro, na terça-feira Ciro Gomes, Lula nesta quinta-feira, e nesta sexta-feira Simone Tebet. São os quatro mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. No domingo vai haver um debate a partir das nove horas da noite num pool de emissoras aí feita pela Band, pelo UOL e pela TV Cultura. E o debate promete. Afinal, todos os candidatos têm indicado, todos eles têm indicado, que vão comparecer a essa rodada de conversas, a esse debate que vai ser realizado então no domingo. Ainda sobre eleições, uma dica. O TSE, numa reunião essa semana, deliberou, definiu, decidiu que o celular fica na mesa, com o mesário. Ou seja, sem selfie na hora do voto, para evitar problemas maiores. O objetivo, segundo o TSE, é garantir o sigilo do voto que está previsto na Constituição. De acordo com a lei que é lá de 1965, a lei 14.737, a pena para quem violar ou tentar violar o sigilo do voto, pode ser de até dois anos de detenção. E a gente fala também sobre jornada de trabalho aqui no Contraficast. Uma empresa de Rio das Pedras, no interior de São Paulo, reduziu a jornada de trabalho para seis horas por dia, sem redução de salários. E olha só que interessante, registrou um aumento de 25% na produtividade. Trabalhadores menos cansados, mais felizes com o tempo que agora tem para o lazer, para ficar com a família, cuidar da saúde, estudar. A pauta, aliás, é também tema de debates já feitos pelos bancários, para redução, no caso dos bancários, de dias, como acontece em alguns países, em que a jornada semanal foi diminuída para quatro dias ou para cinco dias. E, igualmente, a produtividade e a felicidade dos trabalhadores aumentou. A gente termina essa edição do Contraficast, dos fatos da semana, falando sobre a economia. O Brasil registrou essa semana um total de 67 milhões e 600 mil brasileiros inadimplentes, o maior número de pessoas com contas atrasadas, desde 2016, quando o levantamento começou a ser feito pela Serasa Experience, que há oito meses registra altas consecutivas, inclusive no número de inadimplentes. As dívidas principais são com os bancos e com os cartões. lideram a lista dos principais responsáveis pela maior parte das dívidas, com 28,6% do total, ou seja, 28, aproximadamente 28 em cada 100 brasileiros estão devendo para bancos ou nos cartões de crédito. Contraficast fica por aqui. Obrigado por você que nos acompanhou até este momento. E a gente se fala na próxima semana com mais notícias sobre a campanha nacional dos bancários e sobre os fatos da semana. Até lá!